Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Para todos aqueles que querem vencer, não tem essa de não consigo, ah, tô cansado, isso não é pra mim, isso daí é muito difícil. Quem quer vencer na vida realmente? Dá um jeito. As coisas podem ser difíceis, você pode não conseguir fazer, você pode estudar, fazer alguma coisa para reverter essa situação, mas sempre você dará um jeito. Isso somente quem quer vencer na vida faz essas coisas. As pessoas que não querem ter vitória, as pessoas que não querem ver as coisas acontecerem na vida delas, elas ficam paradas, elas nem se mexem, elas não se movem do seu lugar. Somente aquelas pessoas que querem realmente mudar essa situação que elas estão passando agora, neste exato momento, fazem as coisas acontecerem na sua vida. Seja lá o que for, o que elas quiserem fazer. Elas dão um jeito e vão lá e fazem. O que você quer para a sua vida? O que você quer ser? Aonde você quer trabalhar? O que você quer estudar? Se você quer realmente estudar aí, você vai dar um jeito. Vai correr atrás dos seus objetivos, aí abrir o seu livro aí, vai estudar dia e noite. Você, se quiser fazer isso mesmo, só não vai ficar parado, só não vai ficar reclamando. Porque as pessoas que reclamam, as pessoas que não querem ver crescimento em sua vida, elas sempre fazem isso, elas sempre arrumam desculpas, elas sempre estão colocando reclamações. Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Isso é difícil. Isso daí não é para mim. Aquilo lá não dá certo para a minha vida. Enfim, pessoas que não querem ter sucesso, têm sempre essas desculpas na sua vida. E você? Você dá desculpas? Você está entre essas pessoas que não conseguem ficar falando isso, falando aquilo? Eu creio que você seja um vencedor. E vencedores, eles não veem dificuldade. Pode ter um muro enorme na sua frente. Que essas pessoas darão um jeito de fazer esse muro cair ou passarão por cima dele. E aí? Vamos passar por cima desse muro? Vamos derrubar ele para obter a sua resposta? Para obter aquilo que você tanto deseja para a sua vida? Pois somente assim você conseguirá o que você deseja, aquilo que você tanto quer para a sua vida, ok? Então, arregaça essas mangas, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas acontecerem na sua vida, porque parado, não dá resultado. Você ficar aí reclamando no seu sofá, falando que não tem isso, falando que não tem aquilo, não irá dar resultados na sua vida. As coisas não acontecem assim. As coisas só acontecem a partir do momento que você levanta do seu sofá, da sua cama e vá correr atrás daquilo que você deseja. E quando você está lá lutando, você coloca Deus em primeiro lugar. E Ele sim fará com que as coisas aconteçam na sua vida. Faça isso, pare de reclamar, corra atrás daquilo que você deseja para a sua vida e veja as bênçãos chegarem em sua vida a partir do momento que você estiver lutando, a partir do momento que você estiver falando com Deus, Ele irá prover tudo o que você deseja na sua vida. Faça isso e veja os milagres de Deus acontecerem na sua vida. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser.